Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para todo mundo. Olha só, esse vídeo aqui então é muito importante, gente. A gente vai iniciar aqui agora o constitucionalismo brasileiro. A gente já conheceu a história da constituição, do constitucionalismo, como ele surgiu, como é que a gente chegou até esse documento escrito com hierarquia superior, que limita poder político e garante direitos. Agora vamos conhecer esse constitucionalismo brasileiro. As nossas constituições começaram em 1824 e foi até 1988, que é a nossa última constituição, que está em vigor até hoje. Tá certo? Vamos lá, olha, Carta Política do Império do Brasil, 25 de março de 1824. A independência do Brasil foi em 1822. O D. Pedro I, ele constituiu ali uma assembleia geral constituinte para elaborar essa constituição. Só que quando ele pegou esse projeto de constituição, ele falou, pô, cadê eu aqui? Cadê o imperador? Cadê o rei? Isso aqui é uma monarquia, isso aqui não é um parlamento, não. Isso aqui é uma monarquia. Inclusive ele adota o sistema parlamentarista às avessas. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais aí pode pesquisar sobre isso. Parlamentarismo às avessas. Tá bom? Mas aqui era uma monarquia, como estava na constituição. Ele não gosta do que viu e dissolve essa assembleia constituinte que ele montou. E aí manda fazer outra. Essa outra faz do jeito dele. Faz do jeito dele. E aí nós vamos perceber o seguinte, que essa constituição é a mais longa da nossa história. É de 1824 a 1891. Mas é a menos efetiva. Por exemplo, ela traz proibição à escravidão, à tortura, à soites, à marca com ferro. Mas isso perdurou até 1888, com o fim da escravidão. É só um exemplo. Tá bom? Vamos lá agora conhecer alguns artigos dessa constituição para a gente se familiarizar. E vocês vão perceber que muitos artigos existem até hoje na nossa constituição. E que, na verdade, falta efetividade e não palavras. As palavras estão aí escritas. Mas, efetivamente, falta a eficácia. Ou seja, o poder de produzir efeitos. A gente não consegue isso por conta de quem? De nós, seres humanos, que estamos ali exercendo o poder constituinte. E os poderes também. Todo aquele que exerce poder ali, que tem a capacidade de mudar um pouco a nossa realidade, acaba não fazendo com efetividade ou acaba não tendo consenso. Olha só, vamos lá. Artigo 1º. Tirem suas conclusões aí, tá vendo? Quinto, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Ou seja, você poderia ter até casas destinadas a cultos de outras religiões. Mas não poderia ter forma externa de templo, certo? Vamos continuando aqui, gente. Olha, décimo. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são quatro. O poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. O poder legislativo é delegado à Assembleia Geral, com a sanção do imperador. Ou seja, na verdade, ele coloca lá no décimo que o primeiro poder é o legislativo. Mas esse legislativo é o quê? É delegado pela Assembleia Geral, mas quem dá a sanção, quem dá o ponto final ali, quem assina no final, é o imperador. O poder moderador que exerce o poder moderador. E por último, não, né? Continuando. A Assembleia Geral compõe-se de duas câmaras. Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores, ou Senado. Na verdade, você vê aí que o bicameralismo já existe desde 1824. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e o seu primeiro representante, para que, incessantemente, vele sobre a manutenção de toda independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Olha o 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Ou seja, não tem como responsabilizar. Se você não pode responsabilizar o imperador, você também não pode destituí-lo. A Dilma foi impitimada por crime de responsabilidade. Foi responsabilizada pelos seus atos políticos. Vamos lá. 151. Olha só. O poder judicial é independente e composto de juízes. Aí eu só vou ler esse pedacinho porque eu quero ler o 154. Olha o que diz. O imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles feitas. Ou seja, ele é independente. Mas se o imperador quiser também, vá lá, inventa uma queixa lá e destitui. Ponto final. 179 aqui, gente, é como se fosse o nosso artigo 5º. Tudo bem. Daqui pra cima a coisa tá meio... Esse quarto poder moderador, império, monarquia... Essa coisa tá meio confusa. Mas se a gente for olhar do 179 aqui pra baixo, ela reflete muito o que a gente tem hoje. Se esse artigo 179 fosse respeitado, fosse realmente trazido pra prática o que tá escrito aqui, certamente estaremos politicamente e civilizadamente muito mais à frente. Olha só. A inviolabilidade de direitos civis políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. Vamos lá. Nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Nenhuma lei será estabelecida sem utilidade pública. Todos podem comunicar os seus pensamentos, por palavras escritas e publicá-los. Certo? Quinto. Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião. Olha o sétimo. Todo cidadão tem a sua casa um asilo inviolável. Décimo terceiro. A lei será igual para todos. A lei será igual para todos. Todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos, civis, políticos ou militares. Sem outra diferença que não seja dos seus talentos e virtudes. Ficam abolidos todos os privilégios. Olha aí que legal. 1824. Olha. Ficam abolidos todos os privilégios. Décimo segundo. Fala também que não haverá privilégio. E aí eu vou para o décimo nono. Olha o que diz o décimo nono. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as mais penas cruéis. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as mais penas cruéis. Olha isso daí. E a gente só viu o fim da escravidão entre aspas em 1888. Então isso a gente percebe a força da efetividade do que está escrito. Então o que está escrito e o que efetivamente é praticado é muito diferente. E esse distanciamento entre a constituição, o que está escrito na constituição e o que efetivamente é praticado chama-se política. Porque a política, quanto mais justa, mais clara, mais transparente, ela torna menor essa diferença entre o que está na constituição, o que está na lei e o que realmente é praticado. Então olha, primeira constituição de 1824, conhecemos aqui algumas particularidades dela. Próxima constituição de 1891, quartelada, Marechal Deodoro da Fonseca, institui a república aqui com um perfil muito parecido com um dos Estados Unidos. E a gente vai conhecer no próximo vídeo. Te espero no próximo vídeo, viu? Um grande abraço e até lá. Tchau. Tchau.